Aqui para os colegas fazerem o anúncio de Manivateiro Quem quer dançar forró e dá um gritão Já o homem já está pronto, viu? Ele falou, se seduções, avisa para a turma aí Eu estou pronto, preparado e querido Vai ter forró e desmantelos, viu? Tudo pronto? Prepara os corações, Conceição A partir de a morte Por vocês Mani É isso aí 140 Mani Vaqueiro É isso aí E o cara gritou na minha galera Que vai curtir o forró e me matar Fica sua Eu tenho olhada e o seu coração A beleza é a mais linda perfeição O teu cheiro Eu vim de razão Quem está ligando é o pomarinho vagar Eu vim de razão 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 Música 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 que tá bebendo um cachיתי que joga um copinho mais cimba, essa daqui é diz a verdade e é pra galera que tá sofrido com as operações Música 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 O Diz a Verdade, Seu Coração foi tão formade, Me derrubimos pra brincar, Antes que o Seu Trabalhe. O Diz a Verdade, Seu Coração foi tão formade, Me derrubimos pra brincar, Antes que o Seu Trabalhe. O Diz a Verdade, Seu Coração foi tão formade, Me derrubimos pra brincar, Antes que o Seu Coração foi tão formade, O Diz a Verdade, Seu Coração foi tão formade, Você me usou, brincou, Só mentiu pra mim, Mas eu até te dei, te amei, Me entreguei pra ti, Você me usou, brincou, Só mentiu pra mim. O Diz a Verdade, Seu Coração foi tão formade, Me derrubimos pra brincar, Antes que o Seu Trabalhe. O Diz a Verdade, Seu Coração foi tão formade, Me derrubimos pra brincar, Antes que o Seu Trabalhe. O Diz a Verdade, Seu Coração foi tão formade, Hoje em dia. Ei, sabe que isso é amor, Eu vou ser vida, Agora eu vou me entregar, E vou te ver. Eu vou ser vida, Agora eu vou me entregar, Eu vou dar um abraço pra te galera, No barato de prazo, Cheio pra você, hein? E o Batrão, Joga na pegada lá de cima. Eu sou com toda excitada, Como vende ele assim, Eu não estou lá na esposa, A gente não me enraia. Eu vim, vim colocando, Vim colocando, Vim colocando, Vim colocando, Vim colocando, Vim, vem colocando, Vim colocando, Vim colocando, Vim colocando, Vim colocando, Vim colocando. Abraãozinho para o chão, O chão, o pedido, o sassão, Vai lá de Goçimara, As vozes da vida lhe das nuvens, É a barra do pote, Quando se para, Quando vem ver o azar, A boca lhe vaca, É no perigo pra comprar, Vai lá de Goçimara, As vozes da vida lhe das nuvens, E todo esse cara, Quando vem ver o azar, A loja é nossa rocha, primeiro patrão Eu te ocupo na esse barato, eu viveria assim Se não chamam as coisas, mas não me lembro Vem colocando, vem colocando Vem colocando, vem colocando Vem colocando, vem colocando Vem colocando, vem colocando A brilhante é a brilhante Vem colocando, vem colocando E eu me apagotou que o dono podia, princesa Rápido, eu não encontro a galera Eu acho que eu quero Rapidez, assim se comparam pra comigo Mas meu velho, esqueça, quero ser cada hora Quero mandar um abraço pra João Carlos Choraceiro, com o norte de Ceará Com mais Chega no marco, manda, valeu lá com a nós Vem, sou A raccorda o seu desejo É a mesa bela Pra conseguir que não se amar Que lá de mim Até que eu tô louca E a roupa não podia, princesa Vem colocando, vem colocando Vem colocando, vem colocando Eu sou um filho claro Que a vida é boba Se começa a ir pra sofrer Rápido, vem colocando É que vai ter a cena Eu acho 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 que vai ter a cena